Eu diria que elas têm um grande problema, um grande problema, que elas deixarão de existir se elas não encontrarem uma maneira de produzir água por conta própria. E até onde eu sei, essa maneira ainda não lhes é acessível. Então, esse é um dos desafios que eu vejo hoje no mundo, onde a gente tem tecnologia, onde a gente tem consciência dos problemas e a gente não consegue tornar essa tecnologia acessível. O grande desafio em grande parte das comunidades que vão ter problemas de águas no futuro é exatamente esse. É conseguir encontrar soluções através de tecnologia e de procedimentos sustentáveis acessíveis. Não adianta a gente desenvolver tecnologias que são restritas a quem tem poder econômico para as adquirir. Então, eu simplesmente diria que eles têm um baita de um problema pela frente e que a sua existência vai depender da existência de água. E eles sabem muito bem disso. Talvez não se dê em conta no dia a dia, mas com o tempo darão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.